Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Laurice Freeman Então, podemos começar a entender o que o amor de Deus significa para nós. Que Deus nos ama da mesma maneira que o amor de Deus por nós tem esse altruísmo, essa centralização no outro. Deus nos ama para que possamos ser realizados, não para realizar Deus de forma egoísta, mas para que nos tornemos plenamente vivos. Uma frase que Jesus usa, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10 A teologia da meditação de John May está enraizada nessa afirmação que a meditação é uma prática espiritual simples que nos abre para o mistério mais profundo do que é ser humano. E isso é algo que aprendemos e experimentamos, não apenas através da leitura ou em cursos, mas por e através de nossa experiência diária. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã 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 Comunidade Mundial para a Meditação Cristã